Oi Ariano, hoje vamos lá para a leitura de vocês, é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Áries. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui, por aqui, tá? Tudo que eu uso aqui, gente, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Todos os baralhos. Veja sempre os outros signos do seu mapa também, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Não fique só no signo solar, tem que fazer o mapa astral, tá? Para saber esses signos. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer de graça, tá? A tiragem nem sempre é para você, Áries, tem semana que não ressoa. Então, se não está fazendo sentido, não fica forçando, botando a tua realidade. Às vezes não é para você, tá? Joga para o universo. E a tiragem, ela pode vir espelhada quando a situação de uma pessoa conectada a você sai na tua tiragem. Gente, é muito comum isso acontecer, tirar espelhada, tá? Então, se eu focar no personagem aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu estou focando, não, Áries. Cinco de... Formiga de fogo. Libélula. Ai, de novo, está bem aqui embaixo de mim. Cinco de... Lagarto. Ostra com... Lontra. É... Abelha. Tá. Gente, o que está acontecendo essa semana, cara? Assim, é sério mesmo, gente. Eu não vou repetir o assunto, não. Então, o que está acontecendo? O que deve estar acontecendo nos bastidores? Vocês viram algum vídeo em algum outro lugar que falou isso? Acabei de tirar de aquário, já estou mais... Eu sigo a ordem, né? Áries, olha só. Eu acho que eu vou... Eu nem vou ver o oráculo. Talvez eu pegue o fundo do baralho. Eu já vou logo para o tarô, vou ser mais rápida a tiragem, tá? Olha só, Áries, é a mesma cor de tirar de libra, mesma cor de tirar de aquário. Eu não sei... Eu não lembro o que que saiu em gêmeos. Eu fiz a tirar de gêmeos e esqueci o assunto. Eles estão falando que as verdadeiras almas que têm um propósito divino estão escondidas na multidão. Não falam nada sobre isso. Não tocam no assunto. Não insinua que é uma alma divina. Não fala que é uma alma divina. Quando tem vídeo sobre isso, não fala nada. Fica quieto. Eu não sei o que está acontecendo nos bastidores. Está saindo esse assunto de duas semanas para cá. Eu não sei se vocês viram algum vídeo ou em outro lugar e falando que vocês têm um propósito divino. E não sei o que, não sei o que. Não. Tem. Não tem. Eu não sei se o universo estava testando o ego de vocês. Eles testam tudo, tá? Isso aqui é falar de um grupo de pessoas. Mas a pessoa mesmo que é alma divina está quietinha aqui no canto dela. Nossa, ela não fica falando. Fica insinuando o que é. Ou então fica insinuando o que está num grupo de pessoas. Que tem um propósito. Não está. Não está, gente. Não está. Eu não sei se você está se colocando aqui. Ninguém está com isso em especial ou nada não. É outra coisa. Essa carta fala de energia de páginas de copas aqui. Tem muita coisa para aprender para chegar nesse nível. Ai, que assunto engraçado. Dragonfly com Liz. Aqui são as pessoas que são. O Dragonfly fala de destino e a Lagarta fala de muita sensibilidade. São pessoas que têm uma empatia fora do comum. Carta das escolhas. Ah, a carta da espiritualidade. O Falcão. Ó, eu acho que você estava sendo testado. Arias, eu não sei quem vocês aí estavam sendo testados aí, tá? Porque a única explicação para estar saindo essa tiragem. Eu não consigo ver outra explicação. Dá mais uma carta aqui. Por que essa carta da escolha está aí? A carta da Refa de Escolhas. Não tem escolha. Essas pessoas são destinadas. E estão escondidas, gente. Essa semana eu fui ver um vídeo de uma tarola. De uma tarola. Não vou falar o nome, não. Que eu gosto. Que estava falando lá de uma tirada de gêmeos. De muito tempo atrás. Mas acho que é de dois anos atrás. Falam assim, os gêmeos, você tem uma visão além do alcance. Você vê coisas que ninguém consegue ver. Você vai... Você é uma pessoa que vai... Você encarnou na humanidade para desfazer um mito. O que eu vi de comentários assim... Eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Ah, eu tenho certeza que eu nasci... Não é, cara. A carta fala de escolha. Isso aqui fala de destino. A carta com o ensino. São pessoas que já nascem com praticamente a vida inteira destinada. Só que isso aqui é 0,0000001% da população do mundo. Então, quando eu faço vídeo aqui, eu não ressoio para ninguém. Por que que... Rafael, por que que o universo mostrou vídeos assim no passado? Ele já mostrou. Você está assistindo vídeos aqui falando disso. Você tem um propósito divino com essa pessoa. Porque provavelmente eu estava testando vocês, gente. É a única explicação. Porque está saindo a semana inteira esse assunto. Eu nem gosto de falar desse assunto. Mas eu sou obrigada a falar. Mas eu não gosto. Tanto que de livro eu tentei refazer no mesmo vídeo. Refazer. Comecei com os pisos animais. Tentei refazer. Fiz de novo. Isso é a mesma coisa. Esquere falar disso. Estão assistindo vocês aqui comentando. São pessoas que estão assistindo vocês. Eu sou essa pessoa. Eu não sou. Não sei o que. Isso aqui fala de experiência de vida. Aqui, ó. Tem uma proposta divina com alguém. Camuflados na multidão. Isso aqui fala de espiritualidade. Uma carta muito forte espiritual. Essa carta fala de um casal. Ó. Tá vendo que tá até de costa aqui pra vocês. Essa carta fala de sabedoria de vida. Aí, gente. Eu não sei que vocês resolvam com a espiritualidade aí. Eu vou logo para o tarot. Lua. Ai, meu Deus do céu. Ganesha. Clareando. O quê? Limpando novos obstáculos. Proteção, orientação. Eu não vou pegar o oráculo, não. Lufando de ilusão, gente. Poxa, mas então por que que o universo faz tiragem assim? Eu acho. Eu acho. Aqui é uma firma. Que é pra... Pra... Pro ego. Pra avaliar o ego de vocês. Não sei por quê. Isso que eu quero fazer tiragem logo. Porque eu já falei se vai tirar de libra. Já falei se vai tirar de aquário. Tem essas pessoas? Tem, mas a gente não faz. Olha, só embada essas pessoas. Essas almas divinas aqui. Eu invito a pessoa sozinha. Ô, Bóris. Quietinha no canto dela. Recusa. Então, eu não tenho nada divino. Eu não sei. Mas é esse. Essas almas que nasceram com tudo destinado. Porque tem um propósito divino muito poderoso. São pessoas que fazem coisas diferentes. Não é que tu tá fazendo o que todo mundo já tá fazendo. São únicas. Essa carta também fala de sabedoria. Como é que eu vou saber? Eu sei lá. Como é que eu vou saber? Eu me erra, tá? Eu não sei. Julgamento. Ah, gente. São pessoas... Ah, justiça. Imperatriz. Ah, é por isso que eu falei a mesma coisa falando nesse vídeo. No outro vídeo que eu falei foi de foco. Ah, esse povo que se coloca na dinâmica. Te chama a gema. Acho que tão na linha de frente da espiritualidade. Já falei. Não tão nem na linha do meio, gente. Tá lá atrás. Tá muito lá atrás. Vocês que estão assistindo o meu canal. Que tão muito lá na frente dessa galera aí. Tô falando sério e é muito triste, tá? Vocês estão... Vocês... E vocês? Ninguém tá falando... Desfazendo de vocês, não. Ares. Ninguém tá desfazendo de vocês, não. Mas é uma... É uma coisa de evolução. Então... Justiça divina. Com a imperatriz. É a energia dessa pessoa. Mas a pessoa tá sozinha. Tá vendo vocês comentando. Essa galera aqui. Tá vendo vocês comentando. Eu falei da tirada de Gêmeos. Que eu vi muito... De um outro canal de muito tempo. Eu tava falando. Ó, Gêmeos. Você foi chamado. Pra trazer uma mensagem do divino. Que ninguém tem acesso. Só você tem acesso. A enxurrada de comentário que tinha. Mas eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Tenho certeza que eu quero... Eu sou esse viado divino. Aí a pessoa que é mesmo. Tá olhando vocês comentando. Tá bem que a gente olha. Vocês comentando. Escondido. Vocês pensam que o universo não avalia isso? Toda hora chamando de aquário. Que tá igual a tirada de aquário. Claro que avalia isso. A pessoa tá... Vou tá... A pessoa mesmo tava olhando. Vocês comentaram. E ficou bem quim calado. Porque quem é mesmo. É um dos... Das características. É ser intuído. A não falar nada. Que é. E é intuído. Até se alguém perguntar. Vai falar também que não é. Não sou essa pessoa não. O que que essas pessoas criam? Essas pessoas sempre criam coisas revolucionárias. Se você tá falando uma coisa que tu não tá fazendo. Não é você. São pessoas que nascem com tudo destinado. Elas são raríssimas. Porque todo mundo nasce com coisas programadas. Praticamente todo mundo. Essas pessoas não. Nascem com tudo destinado. Elas só encarnam pra trazer alguma justiça pro planeta Terra. Estrela invertida. O que que a Estrela fala? De ajuda divina. Também fala de pessoa pública. Uma pessoa em destaque. Só que é invertida. A Papisa fala de coisas ocultas. Então, Ares. Algum de vocês tá nesse energia e mel. Achando que é. Eremita. Então, por que que fica saindo vídeo falando que você tem um propósito divino com alguém? Não sei, Ares. Boa pergunta. Eu não sei. Como eu falei na tiragem de aquário. Algum de vocês é pra testar o ego de você mesmo. De todos nós, né? Eremita. Rei de pau. Tá nem olhando aí. Ah, gente. Sinceramente. Torre fala de intervenção divina. Pagem de pausa. Mensagem do divino plano físico. O que mais? Vamos fazer a tiragem rápida, tá? Porque eu já falei esse assunto em outros vídeos. Dei de espada. É uma finalização dolorosa. Seis de pausa. A pessoa em destaque. Aquele vídeo que eu vi desse tarólogo aí, todo mundo que comentou não é essa pessoa. A pessoa não comenta. Então, quem viu você... É que você até ficar olhando por aí, que fica falando ou insinuando que essa alma é divina. Não é a pessoa. Ainda mais que ainda toca no assunto que é o chamado do divino pra mim. Que eu sou... Não é essa pessoa. Mais um aqui que eu já vou postar no invertido. Não vou prolongar muito não. Pagem de espada invertido. É a pessoa que não quer falar. A carta vai de comunicação. Também dá mais na internet. Eles estão... O universo... Nossa, eles são maravilhosos. Eles avaliam tudo. Todo tipo de comportamento teu. Da gente. Da gente. Seis de espada invertida. É a pessoa que não quer... Não quero participar disso aqui. Aqui. Quarta de ouro é uma pessoa fechada. Fechadíssima. E essas duas cartas estão aqui? A gente... Vou tirar uma carta só, vai. Uma carta só. Rainha de copas, a rainha do amor. Uma pessoa na defensiva. Estrela invertida. O que esse rei de paus tá aqui? Rei de ouro. Tá nem olhando pra vocês aqui. Vocês estão aqui, ó. Quem tava achando? Algumas de vocês não achavam nada. Tá vivendo a vida aí normal. Negação. Negação. Doido de espada. Negação. Não falo nada. Nem quero saber. Vou fazer mais coisa. Já falei em vários vídeos isso, né? Estrela. Novas copas. Só que vem a estrela invertida, né? O mago. Rainha de ouro. Rainha do dindinho. Ela tá querendo pular aqui. O nove de espada tá querendo pular. Rainha do trabalho. Sete de paus. Por que que essa rainha tá aqui de ouro? Mas, Rafaela, eu tô pensando em trabalhar com espiritualidade e tal, tal, tal. Então, sim. Pode ser um trabalho pro divino, sim. Mas não é esse tipo de trabalho que eu estou falando. Acabei de ver o número 16, 16 da minutagem da câmera. Se você quer trabalhar com espiritualidade e não vai trazer nada de revolucionário, então não é você. E mais fácil que você achar melhor. Porque também é um trabalho do divino. Só que isso aqui, essa aqui, Sônia, gente, é muito mais que isso. Rainha de ouro. Tem lições pra aprender. Tem muita lição pra aprender pra chegar nesse nível. Ai, tá igual a tirar de aquário, gente. Torre. Ai, meu Deus. Diabo. Diabo também pode falar de ego, né? Uma ego aqui. Uma coisa assim, muito terceira dimensão. Torre faz de quebra de paradigma. São pessoas que quebram paradigmas. Um mundo com a rainha de ouro. Ais de espada é o as da verdade. É a pessoa que traz a... A gente aqui é sempre uma coisa que quebra paradigmas. Essas pessoas falam. Nove de ouro é uma pessoa única. Papesa. Eu não vou prolongar muito, não. Esse é o recado aí. É a energia da semana, não é o que eu vou dizer. Nove de pau foi de resistência. Algum de vocês estão resistindo a aprender lições. Aí, gente, fica difícil. Não, cinco de espada querendo aparecer. Eu não invento, não, gente. Cinco de espada é cada do ego. Não tem gente que não vai nem aceitar essa tiragem aqui. Quem é você pra falar isso, Rafaela? Quem é você pra falar isso, Rafaela? Vocês que sabem. Você resolva com a espiritualidade aí. Eu nem gosto de fazer tiragem assim. O carro invertido. Não tem progresso aqui no que você tá achando que tem. De novo, se tem algum projeto pra fazer você fazer, você quer botar pra frente que tenha uma coisa que ajude o próximo, ou trabalhar com espiritualidade, tudo bem. Se for honesto, tudo bem. Continua. Mas é mais que isso que vocês estão falando. Ah, que ideia de fazer um peso. Lua com nove de espada. Ah, meu Deus. Se eu não sou essa pessoa, vou matar. Como assim, espiritualidade? Eu achava que eu era essa pessoa. Cara, deixa pra lá isso, gente. Que besteira. Lua com nove de espada. Desespero. Alguns de vocês, então, estão nesse momento sentindo essa energia agora. Nesse exato momento. Como assim? Eu sei que eu sou esse ser. Ah, gente. O diabo que ainda pareceu oito de copas. Ah, não. Vou ter que abandonar essa ideia? É, é, é. Vai. Mais uma pra finalizar o tarot. Ah, justiça, cavaleiro de copos com a morte. Sei de olho falar de ajuda do imperador aqui. Já apareceu do imperador. É. Aqui é a energia da pessoa. Dessa pessoa. Deixa eu ver as três cartas aqui. A força. Que fala de uma pessoa que se controla. O que mais aqui? Oito de espada. A pessoa quietinha no canto dela. Força fala de você controlar seus impulsos. Daqui é uma pessoa que tá assistindo. Essa pessoa tá assistindo vocês comentarem isso aí, ó. Fazer o quê? Morte fala de outras vidas. Cavaleiro de copos. Eles estão falando que são pessoas que fizeram coisas maravilhosas em outras vidas também. A gente... A gente... Ah, ficou a gente espada. A gente fala a verdade. Eu vou tirar aqui o oráculo do cristal. O cristal entende isso aqui. Então, sim, tem essas pessoas? Tem. Porque o perdão é você. Quem é você pra falar isso? Gente, eu acabei de tirar a carta aqui. Então, eu não sei. Você acredita. Quer ficar acreditando? Você acredita. Você é essa pessoa. O que sabe? Recado é esse aí. Vou tirar o cristal entende. Eu vou tirar também o... Guardiões da Luz. Vamos ver o que eles vão falar no oráculo aqui. Aí, virou essa carta aqui. Acho que é 37. Ferro tigre. Sou grato pela boa sorte de outras pessoas. Fico feliz em ver os outros experimentando a felicidade. Sinta-se seguro e protegido aqui, né? Melhorar a autoestima e a confiança. Discipar o ciúme. Entenda bênçãos e boa vontade aos outros. Aumentar ações filantrópicas. Se você tem que estar pensando, já está fazendo um trabalho filantrópico, alguma coisa assim, continua o que você está fazendo, entendeu? Você continua compartilhando a sua bondade. Quer dizer que você não seja especial, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá para ver esse oráculo aqui. Gente, mas só saiu essa semana. Impressionante. Semana passada também. Voz da verdade. Mantenha-se forte e foca no seu propósito. Libere o medo da perseguição e fale a sua verdade. Eu acho que a energia dessa pessoa aqui é uma pessoa que bota a boca no mundo. A gente não quer saber, não. Vamos ver se a Joana D'Arc era uma dessas pessoas. Eu não sei. Aqui não é de comunicação. Voz da verdade. Força interior. Mova-se para a totalidade. Reconheça que você tem um poder. O diretor divino. Intervenção e propósito. Intervenção divina está ocorrendo. Saiba que você está sendo guiado. Felicidade e seu propósito. Tem uma intervenção divina aqui. Tá? Essa carta para mim tem energia de torre. Que é a intervenção divina. Tem uma coisa de vocês voltarem para a realidade. Algum de vocês aí. Não. Todo mundo que pensa que era essa alma. Algum de vocês não estava nem pensando nisso. Volta tudo. E continue falando o que você está fazendo aí. Nada vai mudar. Mas continue falando o que você está fazendo. Tá? Esquece isso, sabe? Esse assunto. Ai, meu Deus. Fazer o que? A gente quer falar? Deixa no comentário a situação de vocês. Olha, gente. Se vem com grosseria. Eu não vou nem deletar teu comentário. Eu vou bloquear você. Eu não leio o comentário assim. Comecei a ler besteira. Eu bloqueei na hora. Vai ficar falando sozinha. Não adianta ficar vindo me atacar. Porque eu não vou parar de falar o que tem que ser falado aqui, não. Tá perdendo teu tempo. E fazer eu não perder o meu tempo. Porque eu tenho que perder tempo bloqueando você. Mas tudo bem. Tá bom? Beijinho. Até semana que vem.